E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como trocar a letra do celular Motorola, como trocar o estilo inteiro junto com a letra do celular de forma super fácil e rápida. Então, se você quer aprender, eu vou colocar o card aqui em cima. Corre, assiste esse tutorial e deixa o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como mudar o horário do celular, como mudar as horas no seu celular, tá? Esse é um tutorial bem simples, tá, galera? Vai ser bem rapidinho. O que a gente vai precisar fazer é, primeiramente, ir nas configurações do celular. Então, vá aí nas configurações do seu celular. Eu vou entrar aqui nas notificações e clicar na engrenagem. Beleza, estou aqui nas configurações. E eu vou ensinar para vocês uma forma que eu acho muito mais simples e mais rápida de a gente localizar uma configuração dentro de todas essas opções aqui, olha. Porque eu não lembro exatamente em qual dessas opções está a hora e data. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá em cima na busca, ó, hora. Joguei aqui. Busquei. Eu vou clicar na segunda opção, que é sistema com a setinha data e hora. A gente vai ter que ir para a data e hora do celular, nas configurações de data e hora, tá? Cliquei, entrei aqui nas configurações. Vocês estão vendo ali que já está destacado hora no meu celular. Então, eu posso simplesmente clicar em cima desse destaque e colocar aqui a hora que eu quiser. Lá em cima, trocou para meia-noite e 34, tá? Se eu clico ali na primeira opção, usar horário fornecido pela rede, ele vai ficar um horário automático da rede mesmo, tá? Isso é muito bom quando tem fuso horário, né, galera? Fuso horário não, aquele... Como é que chama aquele negócio, gente? Que tem normalmente no... A gente tem que adiantar a hora ou horário de verão. Isso, que aí já fica automático mesmo o horário de verão. Às vezes acontece deles fazerem um processo automático, às vezes não. Então, vai no risco também. Então, se você quer trocar a hora ou a data por uma hora ou uma data específica, é só você desativar esse fornecido pela rede. Quando você ativa, ele fica impossível de trocar. Você desativa, clica na hora e faz a edição, tá? Tá trocado e pronto, ó. Na minha hora lá, são 4 e 6 da manhã. Então, é bem simples. A data é a mesma coisa. Você pode colocar aí dias para trás, vai estar 17 de maio, por exemplo. Se você quiser voltar para o normal, clica lá em cima em usar o usuário fornecido, que ele atualiza para a nossa data atual. E pronto. Tá disponível, tá feita a troca. Lá embaixo você tem a opção de formato de 24 horas ou o formato das 12 horas também, né? Que é normalmente para os Estados Unidos ou Europa, por aí. Então, vocês viram que é fácil, não tem erro. Joga na busca data e hora que você vai achar. Não precisa ficar procurando nas configurações. Então, quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.